Vem cá, vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, lábica e lábica e gole, chupa meu piro filha da puta Bolete é o caralho, o baralho é a bola e fruta Mas o choro da Gabi é só goiá que gole e gole, quer gostar de bolete?